Olá pessoal, sejam bem-vindos para uma aula sobre planilhas Google. Nesta aula, vamos fazer um menu personalizado de navegação entre as guias da planilha. Neste exemplo, eu tenho página inicial, dados e relatório. E de acordo com a imagem que eu clico no menu personalizado, automaticamente a guia da planilha atribuída àquela imagem é selecionada. Eu faço esta navegação utilizando script. E outro ponto pessoal, a primeira linha da planilha está congelada, o que permite que o menu personalizado fique sempre visível ao usuário. Ok, entendido o objetivo da aula. Então, vamos para outra planilha, fazer o passo a passo a partir do zero. Primeiro passo, definir a largura da linha 1 e colocar um acordo de preenchimento. Selecionei a área que eu desejo, preenchimento, e eu quero este verde escuro. Próximo passo, seleciona a linha, então clica sobre a numeração da linha, seleciona a linha inteira, menu ver, congelar e congelar a linha 1. Desta forma, a linha 1 não vai se mover. Essas linhas de grade também dá para retirar. Ver e desmarca a opção de linhas de grade. Deixa eu aumentar um pouco a largura. Beleza, colocamos a cor de preenchimento e congelamos a linha. Próximo passo é encontrar uma imagem para a primeira guia. Minha primeira guia eu vou chamar de página inicial. Então, vocês vão ir no Google Imagens e pesquisar uma imagem ícone referente ao conteúdo que vocês têm aí na página inicial de vocês. Ou pode ser também imagem ícone banco de dados, enfim, a imagem que vocês desejarem. Eu gostei desta aqui. Clico com o botão direito e salvar imagem como. Vou deixar na pasta downloads, colocar um nome, página inicial, salvar. Beleza, salvei a imagem para o computador. Volto na planilha, menu inserir, imagem, imagem sobre as células. Nesta janela, cliquem no botão procurar para selecionar a imagem aí no computador. Está na pasta downloads a minha imagem, página inicial, abrir. Vamos aguardar carregar a imagem para a planilha. Beleza, trouxe a imagem. Agora, eu preciso redimensionar ela para ficar em um tamanho adequado dentro da minha célula. Ou sobre a minha célula, no caso. Beleza. Deixa eu colocar certinho no tamanho da célula A1. Inseri a primeira imagem. Deixa eu colocar mais duas guias para que vocês entendam direitinho aí o processo. Essa minha guia vai ser a dados e mais outra guia igual lá no meu exemplo, que vai ser a guia relatório. Beleza. Na guia dados, mesmo esquema da guia anterior. Definir a largura, selecionar as células que você deseja e colocar uma cor de preenchimento. Coloquem a mesma cor. Seleciona a linha, ver, ver, congelar, linha 1. Beleza. Congelamos a linha 1. As linhas de grade também dá para retirar. Aí vocês vão clicar com o botão direito sobre a imagem e CTRL C. E CTRL V na outra guia. Preciso aumentar um pouquinho ainda a largura desta linha. Vamos ver se dá para ver a diferença. Não percebe diferença mudando de guia. Está ok. Na guia relatório, o mesmo esquema. Você vai fazer isso em todas as guias que você vai colocar o menu personalizado. Cor de preenchimento, a mesma cor. Seleciona a linha, ver, congelar, congelar, linha 1. Eu ainda devo estar copiado com a imagem. CTRL V. Show de bola. A imagem já veio para cá. Preciso aumentar um pouquinho a largura. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí, se mudando de guia, não perceber a diferença. Essa aqui eu preciso fechar um pouquinho. Ficou muito larga. Agora sim, não percebo a diferença aí na navegação. Beleza, já temos a primeira imagem ícone. Já podemos fazer um script de navegação para esta imagem. Então, ferramentas, editor de script. Vamos aguardar abrir o editor. Se você ainda não utilizou o novo editor, não vai cair nessa página. Você pode cair, então, na página do editor antigo. Deixa eu sair para fazer isso. Se você abrir nesta página, fecha essa janela, renomeia o projeto. Eu vou chamar de menu. Ok. Aguarda salvar a alteração. Nome alterado. E aí, vocês vão clicar nesse botão azul. Usar novo editor. Aguarda carregar o novo editor. O nome do projeto, pessoal, também dá para alterar por aqui. Basta clicar sobre menu e alterar. Essa função padrão, myfunction, dentro do arquivo de script, código.gs, vamos mudar para a página inicial. E dentro dessa função, nós vamos precisar escrever duas linhas de código. Vai planilha. Eu preciso saber a planilha. Vai ser igual a spreadsheet e app. .getActiveSpritsheet. Abre e fecho parênteses, ponto e vírgula. E aí, a planilha, ctrl-c, ctrl-v, planilha.setActiveSheet. Deixa eu ver, aqui está ela, setActiveSheet. Abre e fecho parênteses, dentro do parênteses, referencio a planilha, ponto getSheetByName, ou seja, o nome renomeado da planilha. Abre e fecho parênteses, e dentro deste parênteses, abre e fecho aspas simples. E aí, vocês vão pegar o nome da planilha que vocês vão referenciar, renomear, ctrl-c, então, esse ícone vai ser a nossa página inicial. Referência aí a guia, vírgula fora do parênteses, true, ou seja, para selecionar esta guia. E fecho com ponto e vírgula. Muito simples este código. Salvem alteração, copiem o nome da nossa macro, do nosso script, ctrl-c, na planilha, cliquem com o botão direito sobre a imagem, e vai aparecer três pontinhos do lado direito. Clica sobre os três pontinhos, e vai na opção transferir script. Ctrl-v no nome do nosso script, ok. Precisamos fazer o processo para todas as imagens. Clica sobre a imagem, clica nos três pontinhos, transferir script. Ok, na guia relatório, mesmo esquema, transferir script, ctrl-v. Cliquem sobre a imagem, e o próximo passo é permitir o script. Então, aparece essa mensagem, autorização necessária. Clique em continuar, escolham a conta de vocês. Posteriormente em avançado, e bem na parte inferior, acessar menu, que é o nome do nosso projeto. E aí, cliquem em permitir. Vai pedir somente uma vez, pessoal, para permitir a execução do script. Estou na guia relatório. Cliquei sobre a imagem que eu já atribuí o script. Olha que show, pessoal. Já viemos para a página inicial. Beleza. Na sequência, precisamos de uma imagem para a guia dados, que é o banco de dados. Então, no Google, vocês podem pesquisar por imagem ícone banco de dados. E escolheram a imagem. Deixa eu ver uma imagem que me agrada. Não vou procurar muito, pessoal. Vou pegar esta mesmo. Clico com o botão direito sobre a imagem. Salvar imagem como. Na pasta downloads. Esta vai ser a minha imagem banco de dados. E salvar. De volta na planilha. Menu inserir. Imagem. Imagem sobre as células. Procurar. E a minha imagem na pasta downloads. E a imagem banco de dados. Abrir. E aguardem carregar a imagem para a planilha. Precisamos redimensionar. O tamanho que vai dar certo na célula B2. B1, no meu caso. Célula B1. Deixa eu subir um pouco. Fechar um pouquinho mais. Acho que aqui. Deu certinho. Clico sobre a imagem. Ctrl C. Na guia dados. Deixa eu fechar isso aqui. Na guia dados. Ctrl V. Coloco ela na célula B1. Opa, não quis mudar. Vai lá. Na célula B1. Vamos ver se dá para perceber a diferença. Não dá. Na guia relatório. Mesmo esquema. Ctrl V. Seleciono a imagem. E coloco ela na célula B1. Mudando de página. Nem percebe. Aí. Que são três imagens. Parece que é apenas uma imagem. Aí no editor. Copiem essa função. Ctrl C. Ctrl V. E agora vai ser. Banco. Dados. A nossa. Macro. Nosso script. Para fazer assim. Que fica mais fácil. E aí. É só alterar. O nome. Da planilha. Que agora é guia dados. Ctrl C. E altero. O nome da guia renomeado. Entre aspas simples. Salvem a alteração. Peguem o nome do nosso script. Ctrl C. E na nossa planilha. Clica sobre a imagem. Clica nos três pontinhos do lado direito. Transferir script. Ok. Mesmo processo. Em todas as guias. Clica nos três pontinhos. E atribui. O script. Ok. Beleza. Já temos mais uma opção no menu de navegação. Ou seja. Já podemos ir para a página inicial. Ir para o banco de dados. Só nos falta neste exemplo. Uma imagem ícone para o relatório. Então no Google imagens. Imagem ícone. Relatório. Vamos ver. Alguma imagem para nós utilizar. Deixa eu ver. Se tem alguma. Deixa eu colocar relatórios. Relatórios. E aí precisamos escolher uma imagem. Deixa eu ver qual eu vou escolher. Pode ser essa aqui. É do mesmo exemplo que eu tenho lá no início da videoaula. Clico com o botão direito. Salvar imagem como. Pasta downloads. Eu vou chamar só de rel. E salvar. De volta na planilha. Na página inicial. Isso aqui dá para fechar. Estou na página inicial. Inserir. Imagem. Imagem sobre as células. Procurar. Pego a minha imagem rel. Abrir. Aguardo carregar na planilha. Redimensiono a imagem. Pro tamanho que eu desejo. Precisa ser mais ou menos. Do tamanho da célula C1. Fechar um pouquinho mais. Acho que assim ficou legal. Clico sobre a imagem. Ctrl C. E Ctrl V. Coloca a imagem na célula C1. Vamos ver se percebe a mudança. Não percebe que mudou. Então está show de bola. Já coloquei na guia relatórios. Ah não. Na guia dados. Então falta na guia relatório. Que ainda não tem. Ctrl V. E coloco dentro da célula. Show de bola. No editor de script. Ctrl C. Ctrl V. E esta vai ser relatório. Relatório. Nosso script de nome relatório. Pega o nome renomeado da guia. Como eu coloquei acento. Precisa ter acento. Exatamente igual. Então sempre vai lá em renomear e copia o nome. Ctrl V. Salvo a alteração. E a hora de atribuir o script. Vamos copiar o nome do script. Ctrl C. Clico na imagem. Clico nos três pontinhos. Transferir script. Ctrl V. Ok. Guia banco de dados. Minha guia dados. Clico na imagem. Clico nos três pontinhos. Transferir script. Ctrl V. Ok. Página inicial. Clico na imagem. Três pontinhos. Transferir script. Ok. Show de bola, pessoal. Feito o nosso menuzinho de navegação. Hora de testar. Então quero ir da página inicial para a minha guia relatório. Certo. Guia banco de dados. Página inicial. Estamos navegando e utilizando o nosso script. Outro ponto, pessoal, que vocês podem personalizar aí a planilha é em ver, retirar as linhas de grade, que a gente já retirou nas demais guias. E também a barra de fórmula, pessoal. No meu caso, a barra de fórmula está oculta. Mas se ela estiver marcada, vai estar assim, ó. Aí vocês vão no menu ver e desmarquem a opção da barra de fórmula. Também dá para visualizar. Ocultando isso aqui, ó. Fica mais para cima. Show de bola. Fórmula ou, indo no menu ver, tela inteira. Aí vai ficar assim, ó. Então tem essas opções aí também para você fazer aí a navegação e a visualização da planilha. E para sair do modo tela inteira, clica na tecla ESC aí do teclado. Retorna para o modo de visualização normal. Então está aí, pessoal. Explicado passo a passo, como fazer um menu personalizado de navegação em uma planilha Google. E como a gente congelou, pessoal, a primeira linha em todas as guias, o usuário nem percebe. Ele acha que é um menu único. Na realidade, são três menus aí, feito um em cada planilha. Pessoal, gostaram da dica? Deixem o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. Se vocês desejam voltar à barra de fórmula, menu ver e marque a opção da barra de fórmula. Isso aí, pessoal. E até uma próxima videoaula. Tchau.